Música Rodou a vinheta, bora falar do Mundial de Futebol. Olha só, a gente já mostrou pra você que as escolas vão ter horário especial nos dias de jogos da Copa do Mundo e o comércio, hein gente? Como é que será que fica o funcionamento das lojas? Vanessa Calmon vai trazer agora as informações pra gente. Vanessa, boa tarde, é com você. Muito boa tarde, Bruna, Jorge, boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Bora dar um servição pra galera de casa, gente, porque tem mudança no funcionamento das lojas de rua e dos shoppings também nos dias dos jogos do Brasil no Mundial, tá? Vamos lá então, olha só, Shopping Vitória, Shopping Mochuara, que fica em Cariacica, Shopping Praia da Costa, Vila Velha, Mestre Álvaro na Serra e Monserrat na Serra vai ser da seguinte forma, dias de jogos do Brasil, lojas e quiosques vão ter fechamento facultativo, ou seja, eles que escolhem uma hora antes do início da partida e reabrem uma hora depois do encerramento do jogo. Só pra vocês entenderem, então, próximo dia 24 de novembro já tem o primeiro jogo do Brasil, é às quatro da tarde, então às três da tarde as lojas e os quiosques podem escolher se eles vão ficar abertos ou se eles vão fechar uma hora antes, mas uma hora depois tem que voltar ao funcionamento. Agora, o Shopping Vitória em relação à Praça de Alimentação é um pouquinho diferente, tá? A Praça de Alimentação vai seguir essa mesma determinação de poder fechar uma hora antes e reabrir uma hora depois. Mas a Praça de Alimentação dos outros shoppings, tirando o Shopping Vitória, tem funcionamento normal e os jogos do Brasil vão ser transmitidos em todos os shoppings. Boulevard Shopping, gente, um pouquinho diferente. Jogos do Brasil, o funcionamento vai ser da seguinte forma, lojas e quiosques fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos depois. E Praça de Alimentação, funcionamento normal. Shopping Vila Velha, lojas ficam abertas durante os jogos em horário normal e vai ter transmissão do Mundial também na Praça de Alimentação com vários telões. Agora vamos saber como é que ficam as lojas de rua, então, né? Olha só, na Glória, nos dias de jogos do Brasil, os jogos que forem a 1 da tarde, vai ser disponibilizado um telão na rua exclusiva para pedestres, tá? Logistas, colaboradores, clientes que estiverem ali vão poder assistir as partidas e, ao final, as lojas vão reabrir. Já nos dias em que o Brasil jogar às 4 da tarde, as lojas vão fechar 30 minutos antes e não vão abrir mais, tá? Em Serra e Cariacica. O comércio vai ficar aberto nos dias dos jogos, mas a programação nos horários das partidas fica a critério de cada logista. Então, se tem alguma loja específica que você quer ir no dia do Jogo do Brasil, é importante você dar uma olhadinha, por exemplo, nas redes sociais. Muitas lojas já postaram lá como é que vai ficar a programação. E na Praia do Canto, as lojas ficam abertas até às 3 da tarde, nos dias de jogos às 4 horas e depois dos jogos também não reabrem. Então, é muito importante ficar atento ao funcionamento do comércio, porque vai mudar tudo nos dias dos Jogos do Brasil, mas a gente com certeza vai lembrar o pessoal de casa também quando estiver um pouquinho mais perto, né Bruna? Isso aí, sem dúvidas. Se você quiser saber também o horário de funcionamento de outros shoppings, olha aí que bacana. No nosso portal Tribuna Online, tem todas as informações descritas, tá? De todos os shoppings aí da Grande Vitória, pra você ficar bem atento, né? Às vezes quer comprar aquela camisa da seleção de última hora, tá? E a informação do Tribuna Online, ó. Todos os shoppings e também das lojas de rua, o comércio de rua, como é que vai ficar esse esquema de funcionamento, é só acessar tribunonline.com.